Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Um dos maiores militares da França medieval batalhou ao lado de Joanna Dark para libertar o país do controle da Inglaterra. Como membro de uma das famílias mais respeitadas da época, ele se tornou um ícone no país. Mas, apesar de todos os feitos históricos, ele guardava um segredo diabólico. Eu sou a Mabea. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história de Gilles d'Arrê. Gilles d'Arrê nasceu por volta de 1405 na região de Champs-Élysées-Loire, na França. Vamos fazer uma pausa aqui para relembrar que nós não falamos francês, tá, pessoal? A gente tá tentando uma pronúncia meio próxima. Porque se a gente fala portuguesado, tem gente que reclama. Se a gente fala francesado, tem gente que reclama. Então, assim, não dá pra agradar a todos, tá certo? Então, a gente tá dando o nosso melhor aqui. A gente vai chamar ele de Gil. E a história da família dele é mais complicada que o enredo de novela mexicana, assim. Então, presta atenção, vamos lá. Em 1371, o barão d'Arrê, ele tinha morrido sem deixar nenhum herdeiro. Então, a fortuna da família foi toda pra irmã dele, a Jeanne. Só que a Jeanne também não tinha filhos. Então, ela resolveu nomear o primo dela, o Gui, pra ser o herdeiro dela. O problema era que a avó do Gui tinha sido deserdada dessa família. Porque ao invés de se casar por motivos políticos, ela casou por amor, coitada. Que absurdo, né, gente? Enfim, isso significava que ninguém dessa família dela teria direito à herança. E pra resolver esse problema, a Jeanne decidiu que ia adotar o Gui como filho. Então, né, ia resolver. A única coisa que ele ia ter que fazer era renunciar à família da avó deserdada lá. E assumir o sobrenome Rê. Como diz a Mabê, até aí tudo bem. Só que, em algum momento depois da adoção, o Gui e a Jeanne brigaram. E ela decidiu que ele não ia ser mais herdeiro dela. Voltou pra trás. Ao invés dele, ela escolheu a Katerin. Só que a gente vai falar Katerin, tá, gente? Porque é americanizar. E a Katerin, né, era uma outra prima dela. E a Katerin tinha um filho chamado Jão. Sim, gente, só pra lembrar vocês. A Rica é a Jem. E o filho da prima... Já tô ficando doida. E o filho da prima é o Jão. Então, já resolvi o problema, né, de tentar encontrar um outro herdeiro mais tarde. Só que o Gui ficou pistola e resolveu processar a Jem, dizendo que, como ele era filho dela, era ele que deveria ser o herdeiro. E essa briga durou anos até que eles chegaram num acordo. O Gui, então, ia se casar com a filha do Jão. Gente, olha o surto. Ou seja, ia unir os dois lados, sabe? Então, as duas famílias iam ter direito à herança. E aí, quando chegou no dia 5 de fevereiro de 1404, o Gui se casou com a moça que se chamava Marie. E pouco depois, eles tiveram um filho, o Gil. Só que dois anos depois que o Gil nasceu, a Jem morreu. E aí, rolou herança e tudo mais. E o Gui virou oficialmente o Barão de Rê. Mas, quando o Gil tinha mais ou menos uns 10 anos, o Gui foi pra uma viagem de caça e também morreu num acidente. Gente, essa época morria assim, né? Aí, ele brigou assim, processou e tudo mais, casou e pra quê? Morreu. Então, assim, o Gil, ele virou o Barão ainda criancinha. E ele que é o personagem principal do nosso episódio. O destino da mãe dele, a Marie, é um pouco misterioso. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela. Algumas fontes dizem que ela morreu um pouco depois do Gui. E outras dizem que ela casou de novo, pouco tempo depois. E meteu o pé, fugiu. De qualquer jeito, o Gil perdeu os dois pais num período curto ali de tempo e passou a ser criado pelo pai da Marie, o seu avô, né? Que era o Jean. E mais, no mesmo ano, o outro filho do Jean, que era homem e herdeiro dele, também morreu numa batalha, né? Socorro. Então, assim, gente, resumindo, só pra vocês entenderem, o Gil virou o herdeiro das duas famílias, tipo, com 10 anos no mesmo ano, né? Muito rápido. Mas, o avô, o Jean, não tava satisfeito com só duas heranças. Então, ele saiu pra procurar uma esposa pra ele. Então, quando o Gil tava com 12 anos, ele já ficou noivo da Jane Penel. Sim, gente, é outra Jane, mas a Jane que já tinha, que era rica, já morreu, tá? Então, essa aqui é a que ficou, a Jane Penel. Sabe o que eu lembrei? Tá aparecendo o Game of Thrones, que todo mundo chama Aegon. Nossa, sim, tipo, tá um surto. Meu Deus do céu. Mas é isso, a menina tinha 4 anos, tá? E tava noiva, mas ela já era a herdeira mais rica da região, né? Queria eu. Mas, eles acabaram não casando, porque a Jane ficou doente e morreu. Pouco tempo depois, o Jean procurou um outro casamento ali pro neto, né? E marcou entre o Gil e a Beatriz da Rome, que era sobrinha do Duque da Bretanha, uma região ali no noroeste da França. Mas, gente, vocês estão sentados. Adivinha? A Beatriz morreu antes do casamento, gente. Século XV não era fácil. E agora, a gente chega numa das partes da história do Gil, que supostamente deu origem a uma lenda francesa, a do Barba Azul. Essa lenda foi oficialmente publicada no livro Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades, do escritor Charlie Perrault, em 1697. E nesse mesmo livro, também tem as versões do Perrault de Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho e Cinderela, que são bem mais traumáticas do que as versões Disney, né? A gente já sabe que as versões Disney são fofinhas. Ah, e Cinderela só coloca o dedinho no pé. Lá tem o pé amputado, tem o pé quebrado. Mas a história da Chapeuzinho Vermelho é horrível. É? Ela fica na barriga do lobo, né? Um negócio assim. É umas coisas bem bizarras. É bem... Tudo é bem... É, gente, essa época, né? Não é grande louco. Mas, enfim, a história é a seguinte. Barba Azul, ele era um conde muito rico, mas ele era considerado feio, porque ele tinha uma barba azul. Eu achei errado, amiga, porque você nasceu de cabelo azul. Exato. E a gente sofre. Que preconceito. Sabe? Não tem sido fácil pra mim. E assim, no começo da história, ele já tinha se casado seis vezes. Só que ninguém sabia o que acontecia com as esposas dele, porque elas todas desapareciam. E aí, quando ele bateu na porta de uma família e perguntou se podia casar com a filha mais nova, eles ficaram desesperados, né? Porque, bom, seis mulheres desapareceram, porque eu vou deixar a minha filha casar aqui com esse cara. Mas a mulher deu uma chance, gente. Eu daria? Não daria essa chance. Não daria. Mas por quê? Porque ela disse que os moradores da cidade estavam julgando ele sem conhecer, né? Por causa das aparências, né? Vai ver que ele era só azarado, um grande viúvo, né? Mas os dois se casaram e foram morar juntos no castelo dele. Até que um dia, o barba azul disse que ia viajar a trabalho por um tempo e ela ia ficar sozinha no castelo. E ele entregou todas as chaves da casa e disse que ela podia fazer o que quisesse, menos entrar em um quarto específico. Mas, gente, é claro que quando você diz não entra aqui, o que a pessoa quer fazer? Quer entrar lá, né? Ela conseguiu se aguentar até por uns dias. Eu não sei se eu aguentaria, né? Mas a curiosidade venceu, gente. E ela foi lá ver o que tinha nesse quarto. E foi aí que ela encontrou o chão coberto de sangue e os cadáveres de duas esposas do barba azul. Imagina, gente, as pessoas lá há quanto tempo. Tudo, né, de estado de putrefação, aquele cheiro horrível, credo. E aí, na pressa pra sair de lá, ela sujou a mão de sangue e acabou sujando a chave também quando foi trancar a porta. E ela tentou limpar a chave de tudo que é jeito, mas o sangue não saía. Então, quando o barba azul chegou de viagem, ele percebeu que ela tinha aberto o quarto. Morrendo de raiva, ele disse que ia ter que matá-lo também. Só que ela perguntou se ela não poderia rezar pela última vez. Gente, o golpe. O golpe. Você estava rezadinha? Eu estava rezadinha. Enquanto ela estava trancada no quarto rezando, os irmãos dela chegaram no castelo, porque ela meio que tinha chamado eles quando ela descobriu os cadáveres. Essa parte é meio mal explicada, mas a gente releva, né? Sei que os irmãos chegam lá e eles matam o barba azul, que é a parte importante. E aí, com a morte dele, ela herda todo o dinheiro. E aí, ela usa esse dinheiro pra cuidar da família, pra enterrar as seis esposas que foram encontradas no castelo. E todos viveram felizes pra sempre. Bom, ela deve ter vivido traumatizado pra sempre, né? Mas... Até aí, tudo bem. Nessa história aqui, a gente vai fingir que todo mundo tá feliz. Algumas pessoas dizem que essa parte das pretendentes do Gil que morreram, né? Que deu origem a essa lenda. Mas, outras pessoas acham que a história é diferente demais pra estar relacionada, né? Mas, de qualquer jeito, depois das mortes, o Jean, o vô, né? Resolveu dar uma pausa nessa carreira aí de cupido, casamenteiro, sei lá. E decidiu focar na carreira militar do Gil. E agora, vamos para uma mini aula de história. Como que começava o Telecurso 2000? Agora é a hora da revisão? Alguma coisa assim? É, agora é a hora da revisão. Quem aí é da época do Telecurso 2000? Gente, eu assistia de manhã cedo, antes de ir pra faculdade, que eu acordava cedo. Cinco da manhã, não era? Uma coisa assim que passava. Era cinco da manhã. Era cedo. Enfim, vamos lá. Se você não sabe o que é isso, vou deixar você pesquisar. Era um programa. É pesquisar no YouTube, que você vai assistir um... Era um programa de aula, assim, de curso, né? Tinha aula de história, tinha várias aulas. Então, vamos para a aula. Entre 1341 e 1364, tinha acontecido a Guerra da Sucessão da Bretanha, que é aquela região no noroeste da França, que a gente comentou mais cedo. Esse conflito aconteceu entre a família Blois e Montfort. E os Montfort acabaram vencendo. Mas os Blois passaram anos planejando sua vingança, que aconteceu em fevereiro de 1420, quando eles sequestraram... Outro Jean. O Jean V, que era o Duque da Bretanha naquele momento. E o Gil quase casou com a sobrinha dele, né? Que foi de arrasta. O Gil estava com uns 16 anos na época. E ele e o seu avô ficaram do lado do time, né? Duque. E ajudaram a libertar o cara que estava sequestrado. E como recompensa, o Duque deu algumas terras para a família e prometeu um pagamento anual. Gente, amo! Recompensa anual. Um pouco mais rico, o Jean voltou a procurar uma esposa para o neto. E ele escolheu a Catherine Dutois, herdeira de duas regiões da França e prima do Gil. E como eles eram primos, a família tinha que pedir permissão para a igreja antes do casamento. E foi aí que começou mais um caso de família. O pai da Catherine tinha concordado com o casamento no primeiro momento, mas depois ele pensou melhor, achou que eles eram próximos demais, porque eles eram primos de primeiro grau e ia ser meio estranho. Algumas fontes dizem que depois disso, o Gil sequestrou a Catherine e eles se casaram secretamente sem a permissão da igreja no dia 30 de novembro de 1420. Mas outras fontes dizem que é pouco provável que ela tenha se casado obrigada, porque ela não tentou anular o casamento depois, mesmo o pai dela tendo denunciado o casamento para a igreja. Só que o pai da Catherine morreu antes do processo ser finalizado, como tudo acontece nesse episódio. Então, essa denúncia foi anulada e o casamento continuou valendo. O Jan, que estava capturando heranças aí para o neto como se fossem pokémons, ele já pegou as terras da Catherine para ele. E mais, no mesmo ano que o Gil casou, a esposa do vô morreu. E aí o avô foi lá e fez o quê, gente? Se casou com a avó da Catherine. Ou seja, vamos juntar ainda mais as famílias. Ou seja, o casal estava casado e aí os avós do casal se casaram entre si. Só que a mãe da Catherine, a Beatriz, que era filha dessa avó aí, ela queria as terras de volta porque ela era a dona de metade delas. Tipo, ela era herdeira. Mas o Jan estava determinado a ficar com tudo. Então, gente, estão sentados? Ele e o neto sequestraram a mulher e falaram que só iam soltar se ela renunciasse o direito da herança dela. Gente, que absurdo. O que está acontecendo? E se ela não renunciasse, eles iam costurar ela dentro de um saco e jogar no rio. Nesse momento, por sorte, a Beatriz já estava casada de novo. E aí o marido dela foi lá no parlamento francês denunciar o sequestro e pedir para o Jan devolver as terras. Eu amo que todo mundo sabe, né? É um surto. Só que detalhe, a gente falou aqui que o Jan estava casado com a mãe da Beatriz, né? Então, assim, ele era tipo o padrasto da mulher. E daí a esposa pediu, ó, por favor, solta a minha filha e tal. E aí ele soltou. Aí o parlamento tinha que decidir... Não, assim... Gente, pelo amor de Deus. E aí o parlamento tinha que decidir só o que ia ser feito com as terras. E eles falaram para o Jan devolver algumas terras para a Beatriz. E ele concordou. Só que no dia que os representantes dela foram lá pegar os documentos, ele mandou os soldados baterem neles. Gente, e ficou por isso mesmo. A Beatriz não quis brigar de novo. Cansou, né? Coitada. Cansou. E aí no fim das contas, a filha da Beatriz, a Catherine, ela já ia ficar com as terras, ia dar muito trabalho entrar em guerra com o Jan, né? Porque ele tinha muito mais dinheiro e tal. Ah, e spoiler lá para 1429. Quando o Gil tinha 24 anos, ele e a Catherine tiveram uma filha. A única filha deles, a Marie. Então não ia ter mais aquele problema dos herdeiros de novo. Tava tudo tranquilo. Tá, então, enquanto toda essa treta acontecia aí na vida da família do Gil, a França estava passando por uma das guerras mais famosas da história deles, a Guerra dos Cem Anos, que era contra a Inglaterra. Vamos resumir bem isso aqui, tá, gente? Mas assim, o rei francês tinha morrido e virou uma treta para decidir quem seria rei depois, né? E os ingleses se aproveitaram desse vácuo de poder aí quando estava sem rei para invadir o território francês e tentar controlar o comércio por lá. No meio da treta, o Carlos VII foi escolhido como Delfim, que é como eles chamavam o herdeiro da coroa na época, assim. E como a guerra ainda estava rolando, ele não era considerado oficialmente rei, por isso que ele tinha esse nome de Delfim. Oficialmente, a guerra tinha começado no dia 24 de maio de 1337, uns 70 anos antes do Gil nascer. Mas, como o nome sugere, né, gente? Essa guerra durou muito, então tinha muita coisa para rolar ainda. Durante os 116 anos da guerra, aconteceram algumas pausas, mas quando os conflitos voltaram a acontecer em 1422, o Gil estava lá. Por isso que a gente está contando isso. Depois que o Gil atingiu a maioridade, ele começou a ser dono de todas as terras que o avô estava administrando para ele, né, que o Jean lá, o avô dele tinha conseguido, nananã. E aí o Gil entrou oficialmente para o exército francês. E como um dos senhores de terra mais ricos da França, o Gil era muito próximo dos nobres. E ele estava sempre em contato ali com o pessoal da coroa. Até que em maio de 1428, o Gil estava na corte, quando uma camponesa de 17 anos chegou lá e disse que tinha que falar com Delfim. Ela chegou lá dizendo que tinha sido enviada por Deus para derrotar os ingleses. E essa menina era nada menos, gente, que a Joana Dark. Ela tinha nascido numa família de camponeses em 1412 e ela começou a ter visões quando tinha só 10 anos. Nessas visões, o anjo Miguel falava que ela tinha que conversar com Delfim, porque ela tinha sido escolhida para ser a salvadora da França. Passaram alguns anos até que quando ela fez 17, a Joana cortou o cabelo, colocou roupas de homem e foi até a corte falar com Delfim. O Carlos VII achou ela bem assim, doidinha e tal, mas ele estava disposto a tentar qualquer coisa para vencer. Então ele pediu para o Gil acompanhá-la até a região de Orléans, que era onde estava acontecendo a batalha naquele momento. E com a ajuda do Gil e da Joana, a França acabou ganhando a batalha de Orléans e o Carlos VII foi oficialmente coroado rei. Então para ele foi show, né, ter ouvido ela. Quando eles voltaram para a corte, o Carlos começou a levar a Joana mais a sério. Ele já tinha mandado investigá-la e descobriram que ela realmente era a filha de uns camponeses franceses, que ela era católica devota, então assim, parecia que ela era uma boa pessoa e realmente queria ajudar. Enquanto isso, o Gil foi nomeado Marechal da França, que é o título dado ao mais alto comandante das Forças Armadas Reais. Então, basicamente, o Gil e a Joana viraram uma dupla dinâmica lá no reino da França. Até que no ano seguinte, em dezembro de 1430, durante uma batalha no norte da França, a Joana caiu do cavalo e foi capturada pelos ingleses. Ela ficou meses presa e acreditam que o Gil organizou uma missão de resgate para ela. O exército sob o comando do Gil foi até a região onde ela estava presa, só que eles não conseguiram se aproximar, porque eles perderam uma batalha para os soldados que estavam ali. Então, por isso que as pessoas acreditam que foi uma tentativa de resgate, porque não tinha nenhum motivo oficial para o Gil estar ali naquela região específica. E assim, também, o rei Carlos VII não autorizou nenhuma missão oficial para tentar soltar ela. Então, se o Gil estava lá, era da vontade dele mesmo. Só que, como a missão falhou, a Joana ficou sob a custódia dos ingleses e ela foi acusada de vários crimes. Os principais eram heresia, porque as visões que ela dizia foram consideradas demoníacas, e blasfêmia, porque ela usava roupa de homem, o que era contra as regras da igreja. Então, no dia 9 de janeiro de 1431, o julgamento da Joana começou. A Joana falou que tinha tido as visões, sim, e disse que o fato da França ter vencido a batalha em Orleans e coroado o Carlos era prova de que o que ela estava falando era verdade. E isso causou um problema para o Carlos, porque os ingleses disseram que aquilo era prova, prova que a vitória dele tinha sido influenciada pelo diabo. Então, ele não poderia ser considerado um rei legítimo. E, sobre o uso das roupas de homem, a Joana disse que era um motivo de segurança, porque ela estava no meio de soldados homens o tempo todo. Então, era melhor para ela que eles achassem que ela era homem, para evitar que ela fosse abusada, enfim. A Joana se recusou a admitir que as visões dela eram demoníacas, porque ela disse que a única pessoa que podia julgá-la era Deus. Então, ela estava com a consciência bem tranquila, porque ela recebia mensagens do próprio, né, de Deus. Então, assim, né, ele falou que está tudo bem, que eu estou de boa. Com isso, a Joana foi sentenciada à morte, e no dia 30 de maio de 1431, ela foi queimada na fogueira aos 19 anos. Só para vocês saberem, mais de 20 anos depois, em 1456, a igreja investigou novamente o caso da Joana e declarou que a sentença dela tinha sido influenciada pela guerra, então deveria ser anulada. E aí, em 1920, a Joana foi oficialmente canonizada pela Igreja Católica e, dois anos depois, nomeada como Santa Padroeira da França. Em 1432, um ano depois da morte da Joana, o Gil supostamente fez a sua primeira vítima. A morte da amiga foi tão impactante para ele que muitos acreditam que aquilo foi a gota d'água para ele se tornar um serial killer. Mas, assim, né, de novo, gente, não tem como confirmar isso, é só um grande achismo da época. Já falou mil vezes que uma única coisa não é motivo da pessoa tomar esse tipo de decisão. Então, aquele papinho de sempre. Mas é o que a galera falava ali na época, que mexeu demais com ele e que foi por isso que ele teria virado. Dois primos do Gil viram um menino de 12 anos, chamado... Sim, gente. João. E descobriram que ele era aprendiz de um cara que vendia roupas no mercado da cidade. Eles foram até esse cara e perguntaram se podiam contratar o menino para levar uma mensagem urgente até o castelo do Gil. E como ele era um nobre importante da região, então, né, claro que o cara disse sim. Mais dias se passaram e nada do menino voltar. Quando o cara viu os primos do Gil no mercado de novo, ele perguntou do Jean, né, do menino. E eles falaram que ele tinha saído do castelo há muito tempo. Provavelmente, ele tinha sido sequestrado no caminho de volta, o que não era uma coisa incomum na época, né, porque muitos senhores de terra sequestravam os meninos para trabalhar nas terras. E era impossível, né, gente, naquela época descobrir para onde as pessoas tinham sido levadas, enfim. O cara ficou preocupado com o menino, mas não tinha por que suspeitar do Gil. Talvez, se o menino fosse filho de alguém da nobreza, o desaparecimento dele tivesse sido investigado. Mas, como não era, ficou por isso mesmo. E o desaparecimento de crianças na região continuou acontecendo. Dias depois, um menino de 9 anos sumiu no mesmo mercado. Alguém viu um dos primos do Gil falando com o menino dias antes dele desaparecer. Mas, quando perguntaram se ele sabia o que tinha acontecido, ele mandou aquela mesma história do sequestro. Ah, e alguns anos antes desses possíveis assassinatos começarem, o Gil tinha conhecido um garoto de 10 anos, chamado Etienne Corrilo, e chamou ele para trabalhar lá com ele. E o Etienne, que era conhecido como Poitou, cresceu trabalhando com o Gil e foi ganhando cada vez mais responsabilidades ali ao longo dos anos, até virar o braço direito dele. Então, guarda bem o nome Poitou, porque a gente vai citar ele em outros momentos. Então, enquanto o Gil e os primos estavam lá participando das batalhas pelo país, o Poitou ficava responsável por encontrar meninos para levar para o castelo. Até que, por volta de 1435, quando o Gil estava ali com 30 anos, ele ia participando de uma batalha aqui e ali, mas ele ia se afastando da vida militar. Ele começou a vender várias terras e propriedades para bancar a sua vida de luxos, né? Em homenagem a Joana, ele decidiu financiar uma peça que contava a história da Batalha de Orléans, que foi a primeira que eles lutaram juntos. A peça estreou no dia 8 de maio de 1435. Tinha 140 atores principais e mais 500 extras para cenas de batalha. O que só pagar esse povo já devia ser caríssimo, mas vocês estão sentados, gente. Depois de cada apresentação, ele jogava todo o figurino fora e substituía por roupas novas. Gente, assim... Que surto. Por quê? Não sei. O sentindo. E essa peça rodou várias regiões da França e foi apresentada durante anos. Então, assim, caríssimo. No mesmo ano do lançamento da peça, o Gil inventou de construir uma capela, que ficou conhecida como Capela dos Santos Inocentes. Esses santos inocentes fazem referência ao Massacre dos Inocentes, que é contado na Bíblia, no Evangelho de Mateus. Quando Jesus nasceu, os três reis magos contaram para todo mundo que o rei dos judeus tinha nascido. E o rei Herodes, que estava governando a Judéia na época, não gostou dessa história de ter alguém que podia tomar o trono dele. Então, ele mandou matar todos os meninos de menos de dois anos de Belém. Então, capelas com essa homenagem não são incomuns. Mas, no caso do Gil, muitos acreditam que era um sinal que ele estava com peso na consciência por ter matado as crianças. A família do Gil começou a ficar preocupada com o tanto de propriedade que ele estava vendendo e com a quantidade de dinheiro que ele estava gastando. Então, eles decidiram fazer, assim, sei lá, uma intervenção. Eles entraram em contato com o rei Carlos VII e ele decretou que o Gil estava proibido de vender as propriedades. Eu amo. Tipo, o rei vem cá e fala Mabe, você não pode fazer mais do que você quer fazer na sua vida. O Gil ficou revoltado e começou a vender os bens pessoais dele. Então, sei lá, livro, quadro, roupas, né? Sem ser propriedades, assim, pra poder continuar gastando. E ele ainda encontrou um jeito de burlar o decreto do rei. Lembram do duque da Bretanha que o Gil e o avô tinham ajudado a libertar do sequestro, não sei o quê? Então, o decreto do rei não valia pra essa região da Bretanha. Então, o Gil foi perguntar se o duque não queria comprar as terras que ele tinha lá. E ele concordou. Mas o contrato deles dizia que o Gil podia comprar as terras de volta em até seis anos. Esse acordo com o duque rendeu um bom dinheiro pro Gil, mas nem de perto o que ele estava recebendo antes com a venda das propriedades todas lá. Então, ele teve que encontrar outro jeito de ganhar dinheiro rápido. Até que em 1439, o Gil mandou um padre da confiança dele até a Itália pra encontrar alguém que fosse especialista em alquimia, que seria ali algo que fosse possível transformar metais menos valiosos em ouro. Alquimia, nessa época, era considerada uma química da Idade Média, porque as pessoas acreditavam que essas transformações realmente eram possíveis. Enfim, o padre voltou da Itália com um cara chamado François Prelat, que era um ex-padre. E o ex-padre falou pro Gil que ele podia, sim, ajudar ele a conseguir ouro, mas que não ia ser fácil, porque só um demônio podia fazer aquilo acontecer. Gente, o padre... Tudo bem que é ex-padre, mas assim... Oi, eu vou te ajudar. É por isso que é ex-padre, né? Porque ele começou a ter umas conversas com o demônio. Só que pro demônio concordar em fazer a transformação, ele tinha que cometer... Sério, olha que bizarro. Pro demônio concordar em fazer essa transformação, ele tinha que cometer o pior tipo de pecado possível. Ele tinha que matar crianças e oferecer o coração e os órgãos genitais delas como sacrifício. Se os relatos lá de 1432 forem verdade, o Gil já estava matando crianças há uns sete anos. Então, acho que foi muito fácil convencê-lo a fazer os sacrifícios. Então, ele começou a criar um modus operandi que acontecia com quase todas as vítimas. Quando uma delas chegava no castelo, o Gil perguntava se ela não queria tomar um banho e oferecia novas roupas para vestir. Como a maioria das crianças era de família humilde, ganhar roupa era algo muito legal, então elas ficavam encantadas. Depois, ele oferecia um jantar super chique e deixava elas beberem vinho, o que era mais uma coisa para fazê-las confiarem no Gil, porque não era o tipo de coisa que elas estavam acostumadas. No fim da noite, uma das pessoas que trabalhavam para ele dizia que ia mostrar o quarto onde a criança ia dormir, mas chegando lá, o Gil já estava esperando. Ele começava a tortura enforcando as crianças em uma corda que ficava pendurada no teto e ele se masturbava enquanto via a vítima desesperada tentando tirar a corda do pescoço sem conseguir colocar os pés no chão. Depois de uns minutos, ele soltava ela e tentava se fazer de desentendido. O Gil sentava com elas na cama e dizia que era só uma brincadeira, que ele não ia fazer nada para machucá-las de verdade. Com a falta de ar, o vinho e tudo mais, a vítima, sei lá, o trauma, o que for, a vítima não estava nem prestando atenção no que estava acontecendo. As pessoas que trabalhavam para o Gil, que naquela época eram chamados de servos, aproveitavam esse momento de distração para buscar as armas que eles iam precisar para o assassinato. E nessa hora, ou o Gil matava a criança pessoalmente, ou mandava um dos funcionários cometer esse tipo de crime. E normalmente era o Poitou, aquele que tinha crescido, trabalhando para o Gil. Então as crianças eram espancadas até a morte e muitas vezes o Gil abusava sexualmente delas depois. Por fim, elas eram decapitadas e ele guardava as cabeças das que ele achava mais bonitas. Os cadáveres eram enterrados no terreno da Igreja dos Santos Inocentes que o Gil tinha lá construído porque era solo sagrado, o que significava que as crianças iam ter mais chances de ir para o céu depois de tanta violência. Como o ex-padre François pediu, o Gil cortava o coração e os órgãos genitais da criança para serem usados no ritual. Na primeira vez, o ex-padre lá se trancou num quarto e o Gil ficou a noite inteira prestando atenção para ver se conseguia descobrir o que estava acontecendo no ritual e tal. Ele ouviu vários barulhos de coisas quebrando e algo que parecia ser o François sendo jogado contra a parede. Na manhã seguinte, o Gil encontrou o François desacordado e todo machucado no chão do quarto. O François disse que invocou um demônio chamado Berron, mas que ele não tinha ficado satisfeito com o sacrifício e por isso estava descontando a raiva nele. Outro dia, ele saiu correndo para contar para o Gil que o demônio Berron tinha finalmente aceitado o sacrifício e ofereceu uma pilha de ouro. O Gil ficou super feliz e correu lá para o quartinho do François para ver o ouro, mas quando chegou lá, ele estava parado na porta e disse que enquanto ele estava fora, o Berron mandou uma cobra cuidar do ouro. E quando eles abriram a porta, um tempo depois, o quarto estava vazio. Não tinha nem ouro, nem cobra. Às vezes, quando o Gil saía de casa, o François mandava um mensageiro entregar recados e presentes do Berron. Uma vez, ele mandou um cordão e disse que era para o Gil usar enquanto assassinava as crianças porque ia aumentar o poder do sacrifício. Era um pouco estranho que essas aparições do demônio nunca aconteciam na frente do Gil, mas mesmo que ele tivesse desconfiado, ele estava tão desesperado para fazer dar certo que ele continuava seguindo o que o ex-padre mandava. E o François, por sua vez, estava sempre dando esses pequenos momentos de esperança de que eles estavam ali no caminho certo. Então, o Gil seguia matando. Alguns meses se passaram e o Gil continuava mandando o Poitou para as vilas da região buscar novas vítimas. Uma vez, ele encontrou um menino de 15 anos chamado Collin e começou a conversar com ele no mercado. Uma moça que estava passando e conhecia o Collin viu os dois conversando e achou meio suspeito porque nunca tinha visto o Poitou por ali antes. Quando ela perguntou para o Collin sobre o que eles estavam conversando, o menino desconversou, falou que não era nada demais, mas no dia seguinte ele desapareceu. Com o aumento desses desaparecimentos na região, começou a se espalhar uma fofoca que o Gil estava envolvido. Apesar das pessoas não saberem exatamente como, a teoria delas não estava tão errada. A história dizia que ele matava crianças para escrever um livro de magia com o sangue delas. Quando o livro estivesse pronto, o Gil ia oferecer para um demônio e ia ganhar todas as riquezas que quisesse. No começo de 1440, pelo menos seis crianças da região desapareceram, o que nessa reforçou ainda mais a história. Mas, em maio daquele ano, o Gil tomou uma decisão que iria selar o destino dele. Ainda sem conseguir o ouro do tal demônio, ele voltou a tentar vender algumas propriedades. E uma dessas propriedades foi um castelo que ele tinha vendido para um dos funcionários do Duque da Bretanha. É o Jean Quinto, que a gente já falou bastante aqui. Até que um belo dia, o Gil decidiu que ele queria de volta e chegou lá com 60 soldados para pegar a força. E nesse dia, o novo dono não estava lá, mas estava o irmão dele, que era padre, ele estava rezando a missa. O Gil invadiu a igreja com os soldados e o padre, morrendo de medo, disse que ele podia ficar com o castelo. O pobre do padre ia fazer o quê, né, gente? Imagina, o cara chega com 60 soldados. Pega aí, né? Só que essa invasão violou várias leis ao mesmo tempo. Começando, ele quis tirar o castelo à força, o que é meio que um roubo, né? Depois, quem invadiu a igreja é um crime religioso e o dono do castelo ainda era funcionário do Duque. Muito crime. Muito crime. Sabendo disso, o Gil foi se esconder para esperar a poeira baixar e ele tinha confiança que não ia dar em nada, que o Duque ia mandar ele pagar uma multa, né? E ele não ia pagar a multa também e ia ficar por isso mesmo. Mas, para garantir, ele decidiu perguntar para o demônio, para o Berron, se ia ficar tudo bem. O François, o ex-padre, disse que, para responder essa pergunta, o demônio estava pedindo o sacrifício de mais três crianças, gente, para responder uma pergunta. E foi exatamente isso que o Gil fez. No final, o demônio confirmou o que o Gil achava e disse que era só uma questão de tempo até ele ter que parar de se esconder. Enquanto isso, o Duque estava pistola com o Gil e estava levando os crimes bem a sério, tá? Ele denunciou o Gil por sacrilégio e heresia pela invasão da igreja e pediu que ele fosse morto, o que era uma sentença normal para crimes contra a igreja ali na época. Só que assim, o Gil realmente tinha cometido os crimes, né? Não tinha como negar. Só que o Duque também tinha um interesse ali na morte dele. Porque lembra que a gente contou que o Gil tinha vendido umas propriedades para ele? E assim, uma das condições da venda era que o Gil podia comprá-las de volta em seis anos. Mas se ele tivesse morto, não ia ter como comprar de volta. Então ia ser tudo do Duque oficialmente. Ele estava tão confiante de que o Gil ia ser morto que ele já estava até prometendo as propriedades para outras pessoas. A pedido do Duque, a igreja começou uma investigação sobre o Gil. E foi aí que eles começaram a ouvir a fofoca que o Gil estava sequestrando criança para fazer sacrifício para o demônio. A parte do sequestro já é ruim. Mas, para a igreja, o pacto com o demônio era pior. Então eles foram atrás de descobrir exatamente o que estava rolando. Nos mercados da região, eles encontraram várias testemunhas que disseram que as crianças desaparecidas tinham sido vistas pela última vez conversando com as pessoas que trabalhavam para o Gil ou entrando no castelo dele. E essa situação virou algo muito parecido com o julgamento das bruxas de Salem, em que apareciam testemunhas de tudo quanto é lado, dizendo, ah, eu tinha visto sim a criança com o Gil, né? No caso das bruxas, as testemunhas diziam que tinham visto as meninas, né? As pessoas, no lugar que era conhecido por ser onde se invocavam demônios. E aí, tipo, né? Se elas estavam no lugar que invoca demônios, então elas estão lá invocando demônio, né? Enfim. É, a gente sabe que no caso das bruxas de Salem, elas são muito mais inocentes do que esse caso que a gente está falando aqui, né? E nesse caso era uma situação parecida, porque as pessoas falavam que estavam de olho nas crianças. Mas, que coincidência, né? Que estava todo mundo de olho naquelas crianças especificamente, né? No dia 13 de setembro de 1440, o Gil foi acusado de assassinato, invocação de demônios e heresia. Dois dias depois, os soldados chegaram no castelo para prendê-lo e ele foi numa boa. Que ele estava tranquilo, ele achou que ia pagar uma multa e pronto, né? Ele não fazia ideia que ele estava sendo acusado do assassinato das crianças. E quem não estava nada calmo era o Poitou e as outras pessoas que trabalhavam para ele, que também foram presas junto ali. E assim que ele começou a ser interrogado, o Poitou contou tudo o que tinha acontecido durante aqueles anos. O Poitou disse que ele, tecnicamente, tinha sido a primeira vítima do Gil. Quando eles se conheceram lá em 1427, o Gil tinha abusado dele e o ameaçou de morte. Mas o Gil tinha decidido poupar a vida dele porque achou ele muito bonito. Então, o Poitou tinha começado a se envolver nos assassinatos com medo do Gil mudar de ideia e matá-lo também. Outro servo do Gil, o Henriette, disse que tinha começado a ouvir rumores sobre os assassinatos e ficou com tanto medo de acabar morrendo também que chegou a fugir do castelo por um tempo. Semanas depois, ele voltou e foi aí que ele presenciou o Gil fazendo oferendas para o demônio. Mas a história do Henriette era meio confusa porque algumas vezes ele disse que viu o Gil matando as crianças pessoalmente, depois ele disse que nunca tinha visto quem que matava, que tinha visto só as crianças mortas. talvez ele tenha tentado tirar o dele da reta porque se ele tivesse visto e não fez nada, meio que ser cúmplice, sei lá, então ele mudou a história. O julgamento do Gil começou no dia 19 de setembro, quatro dias depois de ser preso. E nesse primeiro dia, eles focaram na invasão da igreja. Então, o Gil ainda estava achando que era só isso mesmo. Ele ainda não sabia que os caras que trabalhavam com ele tinham testemunhado contra eles e que tinha uma outra investigação acontecendo ao mesmo tempo. foi decidido que pelo crime de invasão da igreja, ele ia poder esperar a resposta do juiz em liberdade, mas que ele tinha que voltar lá no dia 28 de setembro para ouvir a sentença. Só que chegou o dia 28 e o Gil não apareceu. Então, eles aproveitaram para começar o julgamento de todas as outras coisas que ele estava sendo acusado e nem sabia. Foram chamadas tantas testemunhas que os depoimentos duraram do dia 28 de setembro até o dia 8 de outubro. Gente, foram 10 dias no total. Imagina o julgamento de 10 dias em 1400 e pouco. Muitas pessoas identificaram o Poitou e o Henriette como os homens que foram vistos falando com as crianças antes delas desaparecerem. Então, os dois foram torturados até concordarem em admitir que sequestraram as vítimas a pedido do Gil. O Poitou contou que o Gil já cometiu os assassinatos desde 1427, muito antes dos sacrifícios para o demônio começarem. E que lembrava que em 1437 ele tinha visto um primo do Gil e um outro servo tirando 40 esqueletos de crianças do castelo. Então, ele começou a descrever o que tinha visto, o Gil fazer com as crianças, aquela parte de pendurá-las no teto, não sei o quê. E a descrição foi considerada tão pesada que foi cortada da transcrição oficial do julgamento. A gente só sabe disso porque está no testemunho que o Poitou deu quando estava preso. No último dia de depoimento, o Gil finalmente apareceu no julgamento. E quando contaram para ele todas as acusações, ele ficou em choque. Gente, ele ficou em choque. Oficialmente, ele estava sendo acusado do assassinato de 140 crianças, além de invocação ao demônio e invasão da igreja. Ele começou a gritar, negar todos os crimes e se recusou a participar do julgamento. O juiz disse que se ele não participasse, ele ia ser considerado culpado automaticamente e excomungado, que é quando você é excluído da igreja, como se fosse deixar oficialmente de ser cristão. Ele foi preso de novo e ficou combinado que o julgamento ia ser retomado no dia seguinte, quando ele se acalmasse. E o Gil realmente se acalmou. Quando ele chegou no tribunal na manhã seguinte, parecia que era outra pessoa. Ele pediu desculpas pela cena que ele causou e disse que era porque ele estava com muito medo de ser excomungado. Mentira, né? Porque o excomungado é o menos pior de tudo isso, né? Você está com medo de morrer, né? Pelo amor de Deus. É, porque se você for morrer, foda-se se você está excomungado. Mas eu acho que para ele, na época, né? Ser excomungado era como morrer. É, claro. O Gil admitiu a culpa de todas as acusações e pediu desculpa para as famílias das vítimas que estavam presentes no tribunal. Ele disse que aceitava qualquer punição que eles decidissem, mas pediu para não ser excomungado. E o juiz aceitou, tá? A pessoa matou 140... Ai, olha. Alguns documentos relatando o que aconteceu nesse um dia que o Gil passou na prisão parecem explicar um pouco essa grande mudança de comportamento. Os guardas contaram para o Gil que o Poitou e o Henriette tinham sido torturados e confessado todos os crimes, então não adiantava ele ficar negando. E que se ele negasse, ele ia ser torturado igual até confessar. Então, o Gil falou, não, de boa. Não precisa da tortura, não. Vou só confessar. No dia 22 de outubro, o Gil testemunhou e contou a versão dele sobre os assassinatos. A maior parte era muito parecida com o que as testemunhas já tinham contado. A única diferença é que ele disse que tinha começado a matar em 1432 e não em 1427, como o Poitou tinha dito. Ele pediu de novo desculpas às famílias das vítimas e elas falaram que ele estava perdoado, o que surpreendeu todo mundo que estava lá. Ele terminou o depoimento chorando, dizendo para as pessoas prestarem mais atenção nas crianças. É o cúmulo, né? Cara, que absurdo. Que ódio. No dia seguinte, foi dada a sentença oficial e o Gil foi considerado culpado de heresia, sequestro, tortura, assassinato e invasão de propriedade, por aquele caso lá da invasão da igreja. Nesse mesmo dia, o Poitou e o Henriette foram considerados culpados de serem cúmplices do Gil e sentenciados a enforcamento e a queimar na fogueira. Dois dias depois, o Gil foi sentenciado à mesma coisa. Ironicamente, a mãe do Gil era descendente do rei Robert II da França, que foi o cara que o quê? Tinha instituído o costume de queimar as pessoas na fogueira. O Gil pediu pra ser morto antes do Poitou e do Henriette, porque disse que eles mereciam ver que ele tinha sido punido pelos crimes que cometeu. O juiz achou muito corajoso da parte dele e disse que ao invés de ser queimado, ele ia ser enforcado. Então, antes disso, ele podia escolher uma igreja e iam enterrar o corpo dele lá. Gente, posso falar um palavrão? Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Só que o cara é rico, faz atrocidades dessa. Olha. E aí ele pode escolher um monte de coisa. Ah, pronto. E ele escolheu a igreja Notre-Dame de Carme, que fica na região de Nantes. Às 11 da manhã do dia 26 de outubro de 1440, o Gilles de Ré foi enforcado. Em seguida, o Poitou e o Henriette também foram enforcados, mas dizem que eles ainda não estavam mortos quando a fogueira foi acesa. depois da morte do Gil, a esposa Catherine e a filha Marie herdaram tudo que restava dos bens dele. E assim, a participação da Catherine é um assunto muito discutido nesse caso, porque os historiadores acham difícil de acreditar que ela não sabia o que estava acontecendo. E a suposta descoberta dela é mais um detalhe que inspirou a história do Barbazul que a gente contou lá no começo. Acredita, né, que em uma das viagens do Gil, a Catherine encontrou o quarto que o François fazia as invocações para o demônio e que ele estava coberto de sangue das vítimas. É impossível saber se a Catherine realmente descobriu alguma coisa antes do Gil ser preso, mas o que a gente sabe é que ela se casou de novo pouco tempo depois da morte dele. E já a Marie sempre acreditou na inocência do pai, tanto que ela mandou fazer uma estátua em homenagem a ele no lugar que ele foi enforcado. A estátua permaneceu lá por 300 anos, mas foi destruída durante a Revolução Francesa. Vamos falar que é um absurdo a estátua existir? Como um monte de estátua até hoje é um absurdo existir. De pessoas ridículas. Sabe? De pessoas que destruíram, que mataram, que fizeram genocídio. É bizarro a gente ter isso, gente. Uma coisa é você estar lá no museu, sabe? A gente saber da história, mas assim, olha, é ridículo. E a Marie morreu no dia 1º de novembro de 1457, aos 37 anos. E com a morte dela, o irmão do Gil, o René, herdou o título de barão de Ré. E herdou também todos os bens. E agora, a gente entra numa parte, porque, hoje em dia, historiadores acreditam que os assassinatos são uma versão exagerada, ou até totalmente mentirosa do que realmente aconteceu. A primeira pessoa a levantar essa dúvida foi o Voltaire. Sim, gente, o filósofo. Em 1756, mais ou menos uns 300 anos depois que o Gil já tinha morrido, o Voltaire escreveu um texto falando sobre julgamentos medievais e tal, e comentou o que ele achava do Gil. Ele não disse se ele achava, né, se ele era culpado ou inocente, mas ele disse que fanatismo religioso é perigoso, porque é formado por superstições e ignorância, né? E a gente falou aqui que o maior choque para as pessoas na época foi o fato que ele estava usando a morte das crianças para rituais satânicos, né? Então, esse medo do diabo que a igreja tinha pode ter contribuído para a sentença dele e de muitas outras pessoas que tinham sido julgadas ali na Idade Média. Inclusive, a própria Joana Dark, que foi morta por ter visões demoníacas e hoje em dia é considerada uma santa pela igreja. Um dos principais argumentos é que o Duque, que tinha comprado as terras do Gil lá, tinha orquestrado tudo. Com a morte do Gil, ele se tornou dono de várias propriedades valiosas. E como o Duque foi o cara que tinha denunciado o Gil, é conveniente, né, que ele também era o que mais tinha a ganhar com a morte dele. E já tinha aquela fofoca de que o Gil estava sequestrando crianças pela cidade, então, basicamente, o João usou isso para, né, colocar lenha na fogueira e fazer a coisa rolar. Mas, ok, se o Gil não era culpado, então é tudo mentira? Bom, outra teoria era que o Poitou e o Henriette, que foram os dois servos, né, que confessaram os crimes, que eles eram os verdadeiros responsáveis pelas mortes e o Gil não tinha nada a ver. Porque quando as pessoas testemunharam sobre o envolvimento do Gil, ninguém disse que tinha visto ele pessoalmente sequestrando as crianças. Era sempre o Poitou ou outra pessoa que trabalhava ali. Então, eles eram os únicos diretamente ligados aos desaparecimentos. Outra coisa é que nenhum cadáver de nenhuma criança foi encontrado em nenhuma propriedade do Gil. Então, a história de que ele tinha mandado enterrar-lhes na igreja era mentira. O Poitou disse que tinha visto os ossos das crianças sendo retirados do castelo, mas ele foi o único que viu. Então, também, não dá para ter certeza se é verdade. Mas, também existe a teoria de que era tudo mentira mesmo porque eles confessaram depois de serem torturados. Então, eles só falaram o que a galera queria ouvir. E como o juiz estava sendo influenciado pelo Duque para matar o Gil, então, era só uma conveniência para todo mundo. A questão da inocência do Gil foi tão debatida ao longo dos anos que, em 1992, o julgamento oficial foi feito para determinar a inocência dele mais de 500 anos depois. Foram chamados advogados, historiadores, políticos e pesquisadores para analisarem o caso e ver se tinham provas o suficiente para determinar se o Gil era mesmo culpado. E eles determinaram que não. Não dava para dizer com certeza que o Gil foi responsável pelos assassinatos porque as provas eram testemunhos, né? Então, não era nada concreto que ligava ele às vítimas. A única coisa que eles sabiam com certeza é que ele estava vendendo as propriedades e gastando dinheiro a rodo, mas, até aí, né? Tipo, se ele é rico, faz o que ele quiser. Então, oficialmente, o Gil foi inocentado dos crimes. Mas, a gente tem que levar também em consideração que o julgamento original tinha acontecido na Idade Média, né, gente? Eles não tinham as mesmas informações que a gente tem hoje e tal. Então, assim, se isso realmente não foi um plano do Duque e eles realmente acreditaram que o Gil era culpado, sei lá, às vezes eles fizeram o que dava ali, né, com aquelas informações que eles tinham na época, né? Era tudo corrupto, era tudo... Mas é muito esquisito. na Idade Média, era tudo quem tem mais poder manda. É, mas tipo isso, se eles realmente achavam que ele era culpado, eles estavam achando que estavam fazendo certo, sei lá. É, até hoje os historiadores debatem a inocência do Gil e alguns dizem que a história tem que ser verdade porque é absurda demais e na Idade Média eles não tinham criatividade pra inventar um negócio tão complexo que é um absurdo isso. Que eu discordo. Que eles tinham sim. Né? Outros dizem que a fofoca do desaparecimento das crianças foi ficando exagerada cada vez que era contado e que o pânico da igreja só foi aumentando ali a seriedade da situação. O que sabemos é que muitas informações dessa história são fatos comprovados. Mas mesmo assim é quase impossível saber o que é real e o que é fantasia. Será que o Gil Derré foi realmente um dos maiores serial killers da Idade Média? Da Wondery esse foi o Modus Operandi Produção e apresentação Carol Moreira e Mabê Bonafé Roteiros Bárbara Demerovi Carol Moreira Luiz Leite Mabê Bonafé e Paloma Fontes Edição Nathalie Martins Produção Bruna Vilela Trilha de abertura Leandro Neco Identidade visual Felipe Banjo Pela Wondery a produção executiva é de Fábio Silveira Jéssica Redburn e Marshall Lewy